De arco e flecha É simplesmente por isso aqui Quando eu desço aqui, o Carlos começa a envergar igual um arco E essa minha perna é a flecha Um arco sem flecha não vale nada, né galera? Então, vamos entender o Jiu Jitsu Eu estou pressionando o arco Encurvando ele, mas não estou usando a flecha Então isso aqui é importantíssimo Eu vou parar aqui, está dando muita pressão? Não, não é? Vocês podem observar bem as mãos Eu não vou fazer força nos braços Eu vou esticar a perna lá Essa perna aqui, que no caso é a flecha Tem um papel fundamental Quando eu desço Não deu a pressão necessária Essa perna empurra o quadril do Carlos para longe E aí ele bate Certo? Então o ponto negativo aqui É você só fazer força nos braços E não usar pênis E aí ele bateu